Você está bem? Sai daqui, me deixa em paz. Poxa, você entende mesmo de sujeira, hein? Homem, tome um gole. Olha, não é saudável beber sozinho. É melhor beber com alguém. Mesmo que tenha que ser com você. Ah, não enche, ué. Ora, vamos lá. Vai limpar o gargalo? Isso é tão infantil. Minha irmã fazia isso. Devia ter uma boa razão. É infantil. Esse. Coisa horrível. Me dá aqui, me devolve. Tá, tá. Toma mais. Toma outro, tudo bem. Sabe, Bloss, eu estava pensando, para esticar as canelas é bang. Por a cadeira no tráfego, também. Mas tem que pensar em tudo. Tem que escolher o carro certo. Como o Cadillac. Não, não, não. O ônibus.